E a gente, o Sim Notícias aborda hoje um assunto muito importante, a questão do sal na alimentação. Está conosco o cardiologista Dr. Rafael Galvão, da Unidade do Coração de Linhares, a Unicor. Dr. Rafael vai falar exatamente sobre isso, sobre os perigos do excesso de sal para a nossa saúde. Tudo bem, Dr. Rafael? Olá, Cláudio, como vai? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão importante que atinge uma quantidade tão grande da população brasileira e que ainda tem muita desinformação sobre o assunto. Pois é, Dr. Rafael, o sal é importante para a nossa alimentação, agora o problema é o uso demasiado dele, né? Exatamente, o grande problema do sal é o excesso, né? Obviamente que a gente precisa de uma quantidade de sal que gire em torno de 1,2 gramas de sal diariamente. O que acontece é que a gente ingere muito mais do que isso, né? A gente acaba ingerindo muitas vezes até mais de 10 gramas de sal por dia. O recomendado seria quanto por dia? Não, as nossas necessidades fisiológicas giram em torno de 1,2 gramas de sódio por dia. Seria uma colherzinha de chá. É, muito pouco, muito pouco. E a gente aceita-se até 4, 5 gramas de sal. Só que a gente ingere no mínimo o dobro disso, 10 a 12 gramas, em média. Quando se fala em excesso de sal no organismo, a gente lembra logo da pressão arterial. Agora, o sal é uma ação muito complexa que ele causa no coração, né? Exatamente. O grande problema do sal, na verdade, é a substância do sódio que contém no sal, tá certo? Quando a gente fala dos malefícios do sal, do sal branco, seria do sódio, o excesso do sódio. Que o grande problema dele seria acarretar a hipertensão arterial. Perfeito. Agora, a gente lembra exatamente quando fala do sal, daquele mineral branquinho, né? Que traz o sabor para os alimentos. Agora, ele também está escondido em muitos outros alimentos, inclusive, principalmente nos industrializados, né, cara? Com certeza. Quem não lembra, né? Antigamente, quando não tinha algum meio da gente armazenar a carne, a gente sempre salgava a comida para que não estragasse. Exato. Então, tudo que é feito de industrializado, que dura seis meses, um ano, aquela comida que praticamente não estraga, obviamente, aquilo tem uma quantidade de sódio muito grande, entendeu? E o sódio escondido, o sal escondido, com certeza, é o grande vilão da nossa alimentação. Se é um problema para quem não tem, se o sal já é um problema em si, para quem não tem nenhum problema de saúde cardíaca, né, nenhum problema hereditário, digamos assim, imagine para quem tem alguma doença congênita. É mais grave ainda, né? Com certeza. Para quem tem hipertensão, propriamente dito, para quem já trata da pressão alta, né, o controle no consumo do sal é extremamente importante. Agora, que alternativas a gente poderia dar para as pessoas, doutor Rafael? Porque, assim, o sal, ele realça o sabor dos alimentos. A gente poderia fazer uma troca, por exemplo, usar mais temperos, né, o alho, a cebola, em troca com relação ao sal, por exemplo? Correto. Correto. A primeira coisa que deve ser evitada, e o que mais se faz, na verdade, não é nem utilizar o sal branco, é quando você utiliza aqueles tipos de temperos que já vem o sal embutido. Aqueles condimentos, né? Os condimentos que já vem com sal. Isso não permite você ver a quantidade de sal que você está colocando na comida. Então, quando você faz o preparo com o sal branco, e aí coloca a cebola, os temperos verdes, as pimentas, a cebola, o alho, com certeza, isso aí tudo, você vai ver a quantidade de sal que você está colocando e você pode controlar isso daí. Tá certo? Ok. Você consegue realçar o sabor sem... Com certeza. A ideia não é tirar o sal completamente de alimentação. Isso seria um absurdo. Como eu falei no início, a gente precisa do consumo de sal. O que tem que se pensar é se ponderar o consumo, né, evitar o excesso. Isso aí. Com relação às crianças, o cuidado também, eu imagino que deve ser redobrado, né? Com certeza. Com relação à hipertensão arterial, a gente tem que começar a prevenir desde cedo. Tá bom? Assim como todos os problemas cardiológicos que a gente vai adquirir com certa idade, depois da quarta década de vida, o ideal é se pensar desde jovem. Entendeu? Se você cresce desde criança, com uma alimentação onde o seu paladar está tanto para o excesso de doce quanto para o excesso de sal, para o excesso de sódio, essa criança vai se tornar um adulto com esse tipo de paladar. E aí vai ser muito mais difícil o controle lá na frente disso daí. Você cortar o sal lá na frente vai ser muito mais doloroso para essa pessoa. Eu imagino. Já na infância é possível apresentar, aparecer problemas de saúde por conta do sal? Com certeza. Não só a hipertensão, como a gente vê muito, deslipidemia, né, alteração do colesterol em cada vez mais jovens, tá? É a própria hipertensão, a gente vê, eu tenho vários pacientes com menos de 20 anos no consultório que já estão com quadro de hipertensão, já é necessário usar a medicação para o controle. Doutor Rafael, além da pressão arterial, há quem diga que o sal também contribui para a questão da retenção de líquidos, né, e aí leva a uma série de outros problemas, problemas renais, até de obesidade. É isso mesmo? Na verdade, o alto consumo de sódio, ele permite uma retenção de líquido, inclusive nos vasos, na corrente sanguínea. Isso é o motivo de você elevar a pressão sanguínea, tá certo? E a pressão alta, a partir do momento que você tem a pressão alta, você a partir daí pode adquirir outros problemas. Entendi. Como a retinopatia, que é a catarata precoce, um problema renal, problemas cardiológicos, a pressão alta vai agredindo outros órgãos no corpo. Desencadeia uma série de outros problemas. Uma série de outros problemas. Aí vem os inchaços e outras coisas mais, né? Doutor Rafael, dentro dos problemas de coração, mas saindo um pouco da questão do sal, a gente já está assim, às vésperas de entrar aí no inverno, num período em que as pessoas se recolhem um pouco mais, em ambientes fechados, evitam até fazer atividades físicas, como a gente faz no verão. Também é uma época em que a incidência de infarto também é um problema muito sério, né? É verdade. Essa época de inverno, a gente consegue observar que a quantidade de infarto aumenta bastante, entendeu? E é importante sempre a gente estar falando dessa questão do infarto, porque a gente tem uma estrutura na região muito grande no tratamento de infarto, entendeu? Então a gente esbarra em duas linhas de oferecer um tratamento de qualidade do infarto ao paciente. Uma é a dificuldade do paciente compreender o que ele está sentindo e a gravidade do que ele está sentindo e procurar um pronto atendimento. E a outra é a rapidez e a qualidade do atendimento, nesse primeiro atendimento no pronto atendimento, no pronto socorro, para que um serviço de hemodinâmica seja acionado e o tratamento seja feito corretamente. O socorro vem a tempo, né? Exatamente. Então você, paciente, né? Você, quando estiver em casa, sentir uma dor na região do tórax, retroexternal, a dor do infarto, ela costuma andar muito, então às vezes ela anda para a mandíbula, anda para as costas, ambra para o braço. Às vezes não dói só do lado esquerdo, às vezes dói do lado direito, às vezes a dor é epigássica na região do estômago, tá bom? É muito comum vir seguido de ou suor frio, ou enjoo, náusea, vômitos. Então, quer dizer, teve essa sintomatologia, excedendo 20, 30 minutos, você já deve procurar um pronto atendimento. Tem que procurar um médico, né? Com certeza. Aqui diz que é uma dor um pouco mais aguda, é isso mesmo? Olha, quem já infartou, inclusive algumas mulheres que infartam, elas comparam com a dor do parto, falam que é uma dor insuportável. Insuportável, né? Insuportável. Agora, há estágios também no infarto, né? Vai dando alguns sinais, né? Lógico, na verdade o estágio, o ideal é a gente fazer o diagnóstico antes, né? Logo, né? Não é chegar no infarto, né? Antes a pessoa vem apresentando um quadro de angina, angina de peito, né? Angina significa dor, então é a dor no peito. A angina de peito é o estágio inicial. Essas pequenas dores, as constantes. Que vão limitando, vão limitando. Você andava um quilômetro para sentir dor no peito, aí você vai andando menos, daqui a pouco, andando 100 metros ou subindo o lance de escada, você já sente a dor no peito, a dor precordial. Agora, por que essa época de temperatura mais amena é mais perigosa? É justamente por isso que você falou. A gente fica mais acanhado, né? Você pratica menos atividade, você fica mais recluso, o seu metabolismo fica menor. Então, nessa região, nesse estágio de frio, nessa época do frio, costuma aparecer mais doença coronariana mesmo. O coração, ele é um músculo, né? Muita gente, eu já ouvi dizer, o senhor vai confirmar ou não, que, por exemplo, atividades físicas pela manhã, assim, tem que ter um certo cuidado em função de que você vem de uma noite de sono, o coração está em repouso e, de repente, você coloca ele para trabalhar abruptamente. Tem que ter esses cuidados também? Olha só, isso que você está falando é muito interessante. Existe essa relação de horário que a pessoa infarta mais e tem essa relação com o final da noite e o início da manhã. Isso é questão hormonal, tá certo? Então, digamos que, não que você vai infartar mais porque vai praticar atividade física de manhã, na verdade, é uma questão hormonal, mas é um período do dia onde se observa essa maior incidência de infartos. Mas, por prudência, seria interessante iniciar atividade com um pouco mais de cautela ou pode chegar com tudo? Na verdade, a prudência melhor seria você fazer uma avaliação cardiológica antes de iniciar, praticar atividade física. A partir do momento que você se viu seguro e apto a praticar atividade física, não teria problema nenhum, não, em praticar de manhã. Perfeito. Quero agradecer muito a presença do Dr. Rafael Galvão, cardiologista, membro da Unidade do Coração de Linhares. Mas, gentilmente, veio até os nossos estúdios para trazer essas explicações, falar dos riscos do sal na nossa alimentação e também desse tempinho gostoso, mas perigoso, que é o inverno. Evitar ficar muito recluso e não fazer atividade física porque pode ter alguns problemas do coração. E é o primeiro sinal de dor, dor no peito e dor constante, procurar um médico. É importante salientar isso daí. É atenção à dor precordial. Dor precordial pode ser o início de um infarto. Um infarto é uma doença que mata muito o nosso país ainda, tá? Então, é o primeiro sinal de uma dor precordial, principalmente aquela que excede 20, 30 minutos, deve procurar um pronto atendimento, com certeza. E quem tem membros da família com problema deve ficar mais atento ainda, já faltou hereditário. A história familiar, a questão hereditária, é ficar mais atento ainda, com certeza. Tá certo. Obrigado pela presença, doutor Rafael. Obrigado a você. Minha gente, esta edição do CINOTÍCIAS está terminando, mas claro, você participa conosco interagindo, mandando sugestões para o WhatsApp. Olha o número aí, 998506060. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com, barra TV CINHARES. Lá também você pode deixar o seu recadinho e sugestão aqui para o nosso telejornal. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. CINOTÍCIAS, Linhares se vê aqui. CINHARES CINHARES